Lá no assinepremier.globo.com pra ver como assinar mais um capítulo desse confronto que de uns tempos pra cá está bem favorável pro Flamengo. Falar de Flamengo e Grêmio é falar de grandes momentos. Final de Campeonato Brasileiro. Campeão Brasileiro Flamengo 2-0 em Porto Alegre por 1-0. Final de Copa do Brasil. Tem que atuar o Grêmio, é o Grêmio campeão de novo. O Grêmio é campeão, o Grêmio é demais. Semifinal de Libertadores. Os números mostram o equilíbrio do confronto. Em 116 jogos, 39 vitórias pra cada lado e 38 empates. Mas só é assim por causa do desequilíbrio recente. Com a vitória no meio de semana, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo chegou a 10 jogos de invencibilidade sobre o Grêmio. São 8 vitórias e 2 empates. Uma sequência que levou o Flamengo a igualar o número de vitórias na estatística. Amanhã tem novo encontro pela 21ª rodada do Brasileirão. E se der Flamengo, o placar histórico vira pro lado rubro-negro. Flamengo e Grêmio tem motivações diferentes no Campeonato Brasileiro. A vitória deixa o time carioca firme na perseguição ao líder Atlético Mineiro. Os gaúchos precisam quebrar a invencibilidade rubro-negra pra quem sabe deixar a zona de rebaixamento. Promessa de mais um capítulo quente dessa rivalidade no Maracanã. Renato segue sem alguns titulares. Arrascaeta e Felipe Luiz ainda se recuperam de lesões. Diego e Bruno Henrique já deixaram o departamento médico, mas são dúvida. Gabigol foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por dois jogos pela expulsão contra o Inter. Mas o clube conseguiu efeito suspensivo e o atacante está liberado. O Flamengo provável de amanhã. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Renê. William Arão, Andréas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho, Michael e Gabigol. E existe essa informação do GE.com falando que ele pode sim ir para o Flamengo. E aí eu pergunto pra você, viu, Antero Greco? O Flamengo disse, olha, tem como a gente tentar encaixar o Daniel Alves aqui no que a gente imagina. Ele vai ter de ganhar muito menos do que ele ganhava no São Paulo. Mas se por acaso o Daniel Alves vai mesmo pro Flamengo, ele chega e é titular absoluto? Já tira a vaga do Isla? Não sei. Conhecendo o Renato, eu duvidaria. Até porque o time está muito bem, está muito ajustado. Vou repetir o que já falei aqui algumas vezes. Neste momento, Daniel Alves precisa do Flamengo, não vice-versa. Aí ele tem várias propostas. Eu diria o seguinte, tentadoras seriam ou de Flamengo ou de Galo. Não sei se existe do Galo. E ponto. Porque são times de evidência. E ele precisa também disso, de estar em evidência, já que pretende disputar a Copa do Mundo. Fosse naquele momento em que o Flamengo estava se reconstruindo lá para 2019, ok. Iria, teria espaço. Como teve o Rafinha, chegou, se encaixou e foi campeão de um monte de coisas. O Daniel Alves pode encontrar o lugar dele, mas hoje ele não chega assim. Olha, eu chego aqui, essa vaga é minha. Como, por exemplo, a gente considera natural se o David Luiz entrar já jogando na semifinal da Libertadores. Então, para o Daniel é muito importante, extraordinário, maravilhoso, uma passarela magnífica, jogar no Flamengo neste momento. Não o contrário. Não que ele não seja um jogador de valor. Sim, tem muito valor. Mas, pelo que o Flamengo tem hoje em dia, não é um jogador imprescindível. E, gente, de novo, vamos partir do seguinte princípio. O Daniel Alves tem todo o direito, toda a razão de cobrar tudo aquilo que havia sido combinado, acertado e registrado em contrato. Isso não se discute. O que se colocou, seja um real ou um milhão de reais, tem de ser cumprido. A questão é o seguinte. Que absurdo, que irresponsabilidade de um clube prometer pagar isso para um jogador. Seja ele quem for, no caso, o Daniel Alves. Como se brinca com as finanças do clube? Daí a gente entende por que muitos clubes, vira e mexe, estão na penúria. E o São Paulo, todo começo de temporada, a gente ouve lá. Ah, tem de vender 40, 50 milhões, não sei o quê, de jogadores de revelação para manter as finanças em ordem. E gasta um dinheiro desse num jogador. Que pena, né? Você tem alguma última informação? Não, só lembrar que, evidentemente, a imagem do Daniel na torcida do São Paulo, nesse momento, não é algo agradável para ele. Mas que se lembre, no futuro, quando essa história for contada, e ela será, porque é uma história emblemática do que não se deve fazer do ponto de vista da responsabilidade de um clube de futebol. É que o acordo foi feito, o Daniel foi embora e aceitou receber muito menos do que era devido. Intervalo aqui neste Esporte Center. Então, amarelo. Na saída de campo, ele ainda disse que o futebol brasileiro é uma várzea. Por isso, ele foi denunciado pela procuradoria do STJD. Poderia ser punido de um a seis jogos de suspensão. Pegou dois, já tinha cumprido um com a suspensão automática. E aí, com o segundo, não poderia atuar neste fim de semana. O Flamengo entrou com um pedido de efeito suspensivo e foi atendido no fim da tarde desta sexta-feira. Agora, aguarda o julgamento no pleno do STJD para saber o destino da punição de Gabigol. Mas esse julgamento ainda não tem uma data definida. O técnico Renato Gaúcho, dentro de campo, agora espera contar, além de Gabigol, com Bruno Henrique. O jogador, na manhã desta sexta-feira, atuou integralmente no treinamento. Junto com seus companheiros, está recuperado da lesão na coxa direita. Pode ser uma boa novidade no jogo contra o Grêmio. Felipe Luiz, Diego e também Arrascaeta. Esses três ainda se preparam, tentam se recuperar para a partida contra o Barcelona de Guayaquil. Próxima quarta, início da semifinal da Copa Libertadores. Já Davi Luiz e Kennedy, reforços que ainda não estrearam com a camisa do Flamengo, vão ser avaliados neste sábado pela manhã, tem possibilidade até de serem relacionados para o jogo contra o Grêmio. Dependem dessa última avaliação da comissão técnica do Flamengo, até porque devem ser preparados também para o jogo do meio de semana, muito importante, início da disputa da semifinal da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Tá aí então, a gente tem um Flamengo entrando em campo contra o Grêmio, sem torcida, depois do vai, não vai, tira casaco, coloca casaco. A mesma coisa aconteceu com o Gabigol, sorte do Flamengo que o jogador está então liberado. Agora seria um super prejuízo não contar com ele, hein, André? Sem dúvida, o Gabigol é o principal jogador do Flamengo, é o grande ídolo do Flamengo nesse momento que o clube atravessa, não estou falando só neste ano, é maior do que isso. E o Flamengo é muito mais intimidador, muito mais perigoso, muito mais arrojado. O Flamengo cria muito mais problemas, dilemas para o adversário, quando o Gabriel Barbosa está em campo. Agora, ele estar em campo com efeito suspensivo, é uma coisa, o Flamengo está na dele, qualquer outro clube se defenderia para poder escalar um jogador da maneira como o Flamengo fez, nada a contestar. Mas se há um ponto, um aspecto, uma faceta do jogo do Gabigol, é esse das expulsões desnecessárias, seja por reclamação, seja porque parece que ele perde a cabeça, alguma coisa acontece e ele não consegue se controlar, e são situações evitáveis, especialmente para o jogador, tão importante para o seu time quanto ele. André, e a gente teve a substituição na lista dos inscritos do Flamengo para Libertadores, então o Davi Luiz é um dos inscritos, Andréas Pereira e também o Kennedy, os três sem-chegados entram nas vagas de Peralta, do Otávio e do Muniz. Está com cara que o Davi Luiz vai estrear na semana que vem, né? Eu sabia que você ia me perguntar isso, porque na semana passada você falou, André, será que dá? Será que ele vai jogar com o Barcelona? E eu falei, será, Edu? É uma situação que não dá para saber e era primeiro necessário esperar esse momento em que os clubes podem inscrever novos jogadores. A aparição do Davi Luiz é mais um passo na direção da presença dele nesse jogo. Se ele estará em condições técnicas, físicas, se o Renato, na hora de pensar no time do Flamengo, para abrir esse confronto de semifinais com o Barcelona, que é pior do que o Flamengo, é pior tecnicamente do que os outros três semifinalistas, o que ele vai enfrentar diretamente, e os outros dois, que são Atlético e Palmeiras, é o time que tem menos chance de chegar à final da Copa Libertadores da América, mas não deve ser tratado de maneira nenhuma como uma formalidade apenas no caminho do Flamengo para mais uma decisão de Libertadores. Se o Renato vai decidir colocar o Davi em campo como titular ou não, no banco como opção, é algo que a evolução dele nos treinamentos vai dizer para o técnico do rubro negro. Todo mundo. Obrigado.